O prefeito João Doria entra em contato aqui com a produção, ele queria entrar aqui no ar, mas infelizmente eu não tenho tempo, o Canal Livre vem na sequência, mas prefeito, nós temos o automóvel, o pátio aqui, se quiser vir aqui a semana que vem fazer a baliza, tamo abertíssimo. Não sabe, não sabe, não sabe. Gente, muito obrigado pela sua beleza, valeu galera, semana que vem tamo de volta aqui na bande, é claro, tchau, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.